Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Vem direitinho. Olha meu dedo do céu. Caraca, o relete está com medo. É um arpaque. É um arpaque? Caraca, me pegou o corretipó aqui. Vem. Caraca, maluco. Caraca, isso é um arpaque. Pelo menos dá um pio. Piscuei. 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 Piscuei, idem. Espirra mano. Espirra mano. O cara rodeu um bote e renda rumo de dentro. Segura aqui, segura aqui mano. Tá rendendo? Tá bom? Como deixa? Tá bom, aticilo, vai, vai. Escusa, 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 escusa. Tá pegando, tamo. Vai puxar. Vou botar a gola branca. Tá pegando. Tá pegando, gente. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Perte a mão, cara. Ele tá pegando. Vito, ele vai... Vito, segura ele dentro, segura ele dentro. Ele não vai puxar, eu não vou confiar nele, não. Segura. Só que é consigo, tá? Ai, que... Vai me morrer. Vai me morrer. É que é agora, Vito? Eu não sei o que é que eu vou apertar a torre, mano. Deixa ele pegar, deixa ele pegar lá dentro, mano. Não sei, mano, tô ficando na gola branca. Segura aqui, ela é errada, mano. Tira, tira, tira. Fala, meu Deus do céu. Tomar que ele não é com ela. Segura aí. Calma, tira, calma. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Bota a cola branca. Calma, calma, calma. Tira, tira. Clareia dentro pra mim ver se ela tá aqui perto. Aqui não. Tira. Vai. Solta, 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 solta. Opa. Fechou ela. Fala aí pra espirrar duas vezes. Ela tá bem na... Como é que o cachorro desse não dá um ganho em... Bordeu aí? Não, não dá um ganho e dá assim... Latico, enrotado, e agora eu fico doiguinho. Tá perado. Vou ter que deixar ela esperta aí. Puxa ela aí, puxa, Vitor, pelo rabo. Vem pra cá, Leijado. Vem aqui, Leijado. Puxa ela pelo rabo, Vitor. Pera aí, macho, que eu vou pegar pelo pescoço. Puxa ela pelo rabo, tirar ela até do meio. A pessoa só novinha, né? Calma, calma, calma. Oi, tá aí, homo. É o pé dela, olha. Pera aí, pera aí. Pegou, homo. Sai. Tira o cachorro de riba, Bredo. Rá, 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 rá. Morda rabinovinha. Rá, 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 rá. Rá, 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 rá. Rá, rá, rá. Rá, rá, rá. Maldita dessa. Também dessa maldita, rapói. Dá um chão, até puxa eu. Vai. Tira a bola branca. Rá, 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 rá. Rá, 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 rá. Ah, dik, má to. Caleta sobri a liberte. N해야 it O que é essa? Trapá-me o sonho com uma desgraça do bêa. Ah, aquela pessoa mexeu no pescoço. Oh! É a caixa que tem corno. É a caixa que tem corno. É a caixa que tem corno. É um, eu vou fazer o que tem corno. É um, é um, é um. É um, é um, é um, é um. Não é nem como, vai tirar o furo, vai não frear Tá comendo, fai Essa aqui já deu sorte